Falei que eu quero agradecer a todos por essa tarde maravilhosa, mas em particular quero agradecer a Neu do Rio de Janeiro, que é a primeira vez que ela vem, que seja bem-vinda e que venha sempre. Quero agradecer também o Marcos, que embora ele faça parte da nossa sociedade, mas também ele para nós aqui é uma visita. Marcos, seja bem-vindo e venha sempre aqui nos visitar, como é que é o nome dele? E quero agradecer também o jovem João, que mora perto da casa dele, que é a primeira vez que eu venho aqui, seja bem-vindo. Nada que vocês quiserem, para nós é uma honra fazer parte da nossa comunidade. E para vocês fazerem parte da nossa comunidade, seja bem-vindo. E em nome da Sociedade dos Moeta, Jandaise, parabéns, sucesso e muitas felicidades. E venha sempre nos visitar, trazer alguma vozinha, alguma novidade para nós, porque é junto, nós fazemos verão. Uma só não faz, mas vários juntos fazem verão. É uma novinha só não faz, mas nunca fazemos muita coisa. Porque um só, talvez é impossível, mas vários, é igual aquela história, água dura em pedra, tem que ter pedra dura. Água bola em pedra dura, bate, bate até que fura. Então, não podemos discutir, temos que ser firmes. É igual eu falo, né, velho? Quatro F, firme, forte, feliz e fiel. Muito obrigada. 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 Obrigada.